Bom dia, povo! Como é que vocês estão? Gente, e a segunda-feira? Me conta, vê se não é igual a minha. Quer dizer que você passou o final de semana todinho lavando louça do churrasco, limpando a casa, hoje de manhã você acordou morta. Você assistiu o Jogo do Brasil? Não, né? Porque você tava destruída, porque todo mundo quis aproveitar o Jogo do Brasil. Fez um monte de lelê na casa, convidou amigo, convidou amiga da escola, a filha convidou amiga da escola, o marido convidou os amigos do trabalho. O seu irmão foi te visitar. E aí, quem ficou na cozinha? A gente! E quando chegou a hora do Brasil, você queria o quê? Tomar um banho e dormir. Igual eu, meu bem! Sabe o que eu já fiz agora de manhã, depois daquele Jogo do Brasil? Que foi o ó, vamos combinar? Foi o ó, me poupe, Deus me livre, Neymar Carcai, né? Tudo bem que eles também foram pra cima dele, derrubavam ele toda hora, mas ele também se jogava um pouco, né? Vamos combinar. E aí, o que você faz na sua primeira segunda-feira, depois desse jogo? Você aproveita a Copa? Não, né? Lógico que você não vai aproveitar a Copa. Por quê? Porque você vai lavar forro de cama, porque hoje é segunda-feira. Você vai limpar a casa, você vai passar pano, você vai lavar roupa. Que euzinha, já tirei o forro de cama de manhã, já botei pra lavar, já limpei a casa, já lavei o banheiro. Já estou fazendo a comida de hoje. Olhem lá, meu bem, meus amores. Estão vendo lá a fumacinha no fogão? Pois é, eu já estou aqui fazendo o almoço, porque todo mundo vem almoçar suada, porque a pessoa não pode nem tomar banho ainda, porque ainda está cozinhando, vai ter que fritar cebola. Me poupe, né? Então, o que a madame aqui já está fazendo? Preparando o almoço e a janta de hoje, porque chega de tarde, tem que buscar a Valentina na escola, a Julia tem que estudar por brevê, o Gabriel chega do trabalho morto e eu vou fazer o quê? Cuidar da janta. Então, eu espertinha que sou, já fiz tudo isso, bebê. Já limpei a casa, já botei a roupa pra estender, porque eu já lavei, já passei pano, já passei aspirador, já estou fazendo o almoço e a janta, porque eu sou mega esperta e pronto. Estou aqui plena, suada ainda, porque não tomei meu banho, porque eu só vou tomar banho depois que eu fizer comida, porque eu não quero de jeito nenhum que meu cabelo fique cheirando a comida, porque também não sou obrigada, né? Apesar de que, gente, fala a verdade, eu estou fazendo uma faxininha até que arrumadinha, ó. Não é? Estou bem transadinha, não estou esculhambada. Até porque, a qualquer momento, o marido pode ir romper pela porta, você está destruída. Não, me poupe. Nunca. Eu não faço isso. Eu já me monto toda, porque a qualquer momento que ele entrar, eu estou plena. E você, me conta, você estava com saudade de mim? Eu estava de você. E muito, tá? Por quê? Porque eu não estava tendo tempo de fazer as coisas, porque eu tinha chegado do Brasil e a casa estava um uó, estava um pandemônio, eu tive que botar tudo em ordem. Eu tive que limpar a casa inteira, porque estava cheia de pó naqueles armários que ficam por cima, que lógico que eles não iam limpar, né? Tive que fazer tudo, botar tudo em ordem. Os guarda-roupas estavam um lelê, ninguém sabia onde estava nada, não se encontrava nada da Valentina. Então, eu tive que correr. Agora, eu estou com o meu tempo mais tranquilo, já estou com aquele meu jeitinho organizada, que eu levanto, cuido das minhas coisas e tenho tempo para fazer o nosso vídeo. Agora, o maridinho saiu para resolver as coisinhas dele, né? Porque amanhã ele está trabalhando. Então, aí tudo bem. Aí eu estou aqui sozinha, a gente pode, ó, conversar, bater papo. Ai, meus filhos. E vocês podem me contar o que vocês... Gente, eu quero contar uma coisa para vocês. Recebi um e-mail, uma vez, de uma menina. Uma menina não, uma senhora. Que estava passando por uma situação dificílima com o marido, marido alcoólatra, lelê, lelê, lelê. E ela me pediu um conselho, me mandou um e-mail e me pediu um conselho. Eu não dou conselho para ninguém porque cada um tem a sua vida. Mas eu falei o que eu faria se fosse comigo. Babado. Ela me mandou um e-mail faz uma semana, me contando todas as novidades. Pense. Me mandou um e-mail dizendo que ela largou aquele marido que bebia, que ela está morando na Itália e que ela está muito feliz. E eu fico muito feliz de poder ajudar vocês. Então, é o seguinte. Eu tenho tempo de ficar lendo os e-mails, de vocês mandarem para mim. Na medida do possível, eu respondo. Mas a gente volta naquele formato que a gente tinha aqui. De vocês fazerem as perguntas e eu responderem para vocês. Eu vou ler os comentários. Eu tentei fazer um novo formato. Vocês não gostaram. Eu também não gostei. Isso é verdade. Também não gostei daquele formato que eu pareço... Sei lá. Ali toda engessada no sofá, toda arrumada, maquiada. Não. O meu dia a dia é o que interessa para vocês. O meu dia de mulher. Que por sinal... Gente, espera um pouco que eu tenho que desligar a panela da cena. Porque senão ela vai ficar toda mole. Que nem um purê de cenoura. E aí não vai dar para fazer. Porque eu vou mostrar para vocês. Eu vou mostrar para vocês. Eu estou fazendo aqueles legumezinhos cozidos que eu digo para vocês que eu faço. Estou cozinhando a cenoura. Estou cozinhando os ovos. Já cozinhei as batatas. Por quê? Para desintoxicar. Fazer tipo de um detox. Entendeu? Do final de semana. Que você já comeu carne. Que você já comeu pizza. Que você comeu um monte de coisa. Então aqui em casa. Como todo mundo gosta de se cuidar. Principalmente eu. Aí eu já faço um detox na segunda-feira. Legumes cozidos com ovos cozidos. Como é que é? Cozinha a batata. Assim tirinha do jeito que você viu. Não batata frita. Lógico. Aquelas batatas. Corta em quatro assim. Inteira por cima. Cozinha a cenoura também inteirinha. Assim divide em dois. E corta a cenoura assim inteira. E bota para cozinhar. Cozinha ovos. E aí. Depois que está tudo cozidinho. Frita a cebola. Bem fritinha. Joga esses legumes dentro. Com a cenoura, a batata. E pica o ovo lá dentro. E fica uma comidinha. Gente. Para segunda-feira. Que você está morta. Que você está fazendo faxina. Que você está cuidando da casa. Que você está cuidando dos filhos. Meu Deus. Não. É a melhor coisa. Você joga o legume lá. Linda e loura. E está todo mundo mega alimentado. Super saudável. E enche o barrigão. Entendeu? Porque enche. Pensa que não. Legume com ovo cozido. Enche o barrigão. E aí a pessoa fica satisfeita e saudável. Então faz isso. Ou então de noite. Se você está mega tarefada agora. Está sozinha em casa. O marido foi trabalhar. Os filhos não estão em casa. Não come. Come uma coisinha leve. Toma uma vitamina. Que nem eu. Já tomei uma vitamina de banana com aveia. Com leite de coco. Estou satisfeitíssima. E aí faz para de noite. Entendeu? Porque é uma coisa que não dá muito trabalho. É uma coisa legal. Saudável. E que o povo fica com aquela sensação de que está suprido. Entendeu? Faz isso. Vai por mim. Vai por mim que dá certo. E vamos começar aquele formato. Vocês mandam para mim as perguntas de tudo que vocês querem saber. Os assuntos que vocês querem que eu converse. O que vocês estão precisando de bater papo. Porque vocês sabem que a gente sempre nas nossas conversas a gente se ajuda muito. O nosso canal é o canal do bem. E o canal do bem só quer fazer o bem. Ajudar você a ficar bem. Ajudar você a parar de ter ansiedade. Ajudar você a emagrecer. Ajudar você a ficar saudável. Ajudar você a não ter mais depressão. Porque eu sei que muita gente deixou de ter depressão por causa do meu canal. E eu adoro e fico muito feliz por isso. Entendeu? E agora eu acho que está na hora de desligar a cenoura. Espera aí. Porque assim, não minha gente. Vai ficar um purê de cenoura. E aí estraga o meu cozido. Entendeu? Aí eu já escorri aqui. Lá junto das batatas. Olha lá. Olha lá que eu escorri. Olha, tá vendo? Já está lá junto das batatinhas. Eu cozinhei com sal. Por quê? Você cozinha com sal. Quando você vai fazer o mexidinho lá junto com a cebola frita. Se você não gosta de cebola frita, não tem problema. Você derrete um azeitinho. Ou então você põe só azeite nos legumes com ovo cozido. Que também fica bom. Mas cozinha já com sal. Porque daí não precisa ficar botando aquele sal na hora. Que fica aquele sal todo por cima. Uma coisa fica mais salgada que a outra. Não. Bota o sal na água. Porque daí a água já deixa todo o legume salgado. É bem melhor. Tá? Já temperei franguinho pra fazer a milanesa. Pra de noite. Porque eu vou fazer lentilha, arroz e franguinho. Vocês não estão acreditando. Não é como vocês são. Eu tô falando pra vocês o que eu fiz. Olha aqui, ó. Eu não minto pra vocês. Olha aqui que meu frango tá temperado. Temperadíssimo meu frango. Mega temperado pra mim fazer a milanesa. Porque eu já disse pra vocês que eu sou uma mulher preparada. Eu não vou perder tempo na minha vida correndo com as coisas. De jeito nenhum. Meu franguinho tá ali temperadinho. Depois que eu terminar de dar o almoço. Antes de terminar. Eu lavo a bolsa toda. Antes de guardar. Eu já faço a milanesa do franguinho. E ele já fica pronto pra de noite. De noite é só fritar. Tá bom? Então, eu quero desejar uma semana incrível pra vocês. A gente começou na semana com o pé direito. Deixa aqui nos comentários tudo o que vocês querem saber. Tudo o que vocês querem que a gente converse. Pra gente voltar naquele antigo formato do... Respondendo as perguntinhas. O assunto da semana. Tá bom? Então, eu tô esperando vocês. Se inscreve. Dá seu like. Toca o sininho. Dá o gostei. Avisa seus amigos. Porque a gente é uma grande família do bem, né? Um beijo.